Música Bem vindos a mais um Domingo Mod meus amigos Hoje, esse domingo eu quase perdi o PC tentando fazer essa bagaça rodar Porque o meu PC bugou, eu não sei porque Então esse vídeo eu vou fazer um pouco curto porque eu tô desde as... Velho, eu tô quase 3 horas da manhã tentando gravar e tá dando erro no meu PC Parra da Doom, velho, pra vocês verem como é que o negócio tá feio Mas enfim, esse mod se chama The Golden Souls E basicamente tá em beta, correto? Essa é uma demo, tem uns 3 ou 4 mapinhas deles de demo É muito legal E qual que é o diferencial desse demo? É o seguinte É Doom misturado com Mario Que viagem é essa, velho? Eu não sei de onde ele tirou essa brilhante ideia Eu acho que ele tava fumando uma maconha nervosa pra falar dos amiguinhos desse Ou alguma coisa do gênero Mas enfim, eu só sei que O cara fez, ficou legal e está em desenvolvimento ainda Beleza? Esse mod é um total conversion Ou seja, ele converte totalmente o Doom pra ser outra coisa E é bem divertidinho Eu vou só mostrar os 5 primeiros minutos Porque como eu disse Tá muito de madrugada, velho Os vizinhos já querem me matar Já pelas minhas gravações de vídeo de madrugada Então Não vou me estender muito Beleza? Vamos lá É... Olha lá Como vocês podem ver Ó, não posso sair do mapazinho Não posso sair do mapazinho Então isso Ó, tá vendo? Igualzinho o Mario Que você segue o caminhozinho E aqui tem a primeira fase Que eu já tentei passar umas 10 vezes E não consigo Porque sou muito ruim E também essa outra razão De eu estar gravando pouco Porque, velho Eu já sou fritando essa fase Acho que eu já morri umas 10 vezes aqui Esse Pra dar moedinha Olha lá As moedinhas de Mario Até os barulhinhos é igual Certeza que eu tomei esse track da Nintendo Olha lá As piranha plant Ó, era pra ser um Hammer Bros Esse bicho aí Ah, como vocês podem ver Eu já sei os caminhosinhos Porque eu já passei aqui Porque eu já passei aqui algumas vezes E essas moedas Tem um shop lá Que eu não mostrei pra vocês Porque Nossa, que bicho esquisito é esse? Ah, é o Shy Guy Nossa, que Shy Guy bizarro Bem diferente do Jin Então eu vou estar aqui É... Ok, por aqui Meu Deus do céu Eu vou tomar tanto dano, mano Eu não acredito Eu não acredito Ok, alguma coisa abriu Mano, tem que passar por aqui de novo Mano, tem que passar por aqui de novo Eu tô morrendo de medo Mano, eu já morri aqui umas 10 vezes É a primeira vez que eu entro naquela sala Será que tem diferente? Será que tem diferente? Vou pegar um Kyure aqui Vou pegar um Kyure aqui Ó, velho Esse bicho aí tá no Super Mario 3 Não saiu muito esse bicho não Que bicho doido esse aí Morri Então, meus amigos Por isso Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Tô tentando resumir meus vídeos Que eu geralmente me prolongo muito Então esse aqui vai ser um formato Um pouco diferente Mais curto Eu prometo ser um pouco mais divertido No próximo Mas é que Eu tive problemas técnicos com esse Então No próximo vai ser melhor Obrigado Espero que tenham gostado Se gostar Deem like Falou